Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Vamos aí, né? Sentindo Maringá, no Paraná. Estamos em busca nem de um novo contrato. E eu coloquei vocês pra olhar aqui como Maringá é uma cidade muito bonita, né? Muito bonita. Inclusive eu tenho uma prima minha aqui, a Fran, a Frances Mário. Ela não gosta que pare Frances Mário. Mas a Fran, ela mora aqui. Ela faz faculdade aqui, tá no último ano ainda, a faculdade de outubro dela. E ela mora aqui. Mas eu não vou aqui, eu vou ali do laguinho, né? Vou ali do laguinho em Mare Alves. Para ir para o Goiás. E essa noite eu dormi num posto, né? Desconhecido. E aí pessoal, vamos... Vamos que vamos, né? Como vocês sabem, a empresa que eu trabalho aqui é transporte próprio. Então, né? Graças a Deus eu não tenho que tá aí na correria atrás de frete. Eu tava conversando com o senhor ali agora no posto que eu parei. E ele tava me contando, né? O quão difícil é lidar, né? Lidar com frete. E aí lidar com abuso de agenciador, né? Tem agenciador aí que... Que... Pra repassar a carga, ele ganha mais do que... Ele quer ganhar mais do que o próprio... Do que o próprio dono do caminhão, né? Que vai tá fazendo todo o trabalho levando a carga. E infelizmente é isso que tem acontecido. E... Então pessoal, vamos ficar de olho aí, né? Vamos ficar de olho, vamos denunciar. Por exemplo aí, a... Eu até fui buscar saber sobre isso, sabe? Fui tirar saber porque eu tenho contato lá com o pessoal da Frequebras, né? E aí eu perguntei, né? O que vocês fazem em relação a isso, né? E aí o pessoal lá tava me contando que... Eles, né? Receberam muitas denúncias em relação a isso. Em relação a agenciamento abusivo, né? E que agora na plataforma lá eles estipularam um valor de 150 reais Por frete aí que sai através do agenciador. E o mais legal, pessoal, assim, foi que é o seguinte. Se você aí, ó, pegou um frete lá da Frequebras E você acha que o valor do agenciador for maior que esse Você entra em contato com a ouvidoria lá da Frequebras e denuncia Que essa pessoa aí ela vai ser cortada. Ela não anuncia, mas ó... Outra coisa é aquela... Ou se acaso acontecer de você, do agenciador, falar assim pra você, ó... A hora que você recebeu o frete lá, aí você me devolve tanto. Entendeu? Porque tá indo a mais, vai lá na sua conta lá, mas essa parte aí é minha. Negativo. Denuncia também. Entendeu? Bota a boca no trombone aí. Isso daí é proibido fazer. Tá? E eles estão proibidos de fazer isso. Vamos baixar aqui que o sol tá proibido de bater na minha cara. Então, pessoal, vocês fiquem espertos aí em relação a isso. Porque isso daí não é mais permitido pela plataforma, né? E... E esses agenciadores aí que estão se aprovalecendo em cima aí do profissional da estrada. Quem tem o poder de conseguir tirar eles fora é vocês mesmo. Então, aconteceu um negócio desse, entra... Entra em contato com a... Entra em contato com a ouvidoria aí da frete Brás e denuncia. E eu acredito aí que... Que isso aconteça, né? Com frequência. Porque a gente sabe o que acontece, né? Eu vejo aí, meu pai, às vezes eu dou umas... Umas... Umas gritadas lá com os caras que... Ele vai pegar uma freta em retorno. Se ela falou, vocês estão ficando malucos, cara. Mas é isso aí, pessoal. Então, ó... Olha só. Eu vou deixar aqui pra ficar mais fácil. Vou deixar aqui, né? O link da frete Brás. O telefone da ouvidoria aqui na descrição do vídeo. E... Eu queria repassar isso pra vocês. Né? Vamos acabar com esse negócio aí. Vamos acabar com essa... Essa bagunça aí de... De... Quem faz menos querer ganhar mais do que quem faz o serviço de verdade. Né? E... Então, a... 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 Ela... Ela... Resolveu criar esse recurso aí desse jeito aí. Pra que você... Tenha, né? Tenha um meio de se defender, né? Porque... Até... É... É... É que nem diz, né? O povo aí quer... Quer pegar o bom de andando. Quer sentar na janelinha. Mas vai aonde, né? Vai aonde desse jeito. Então, vamos... Vamos denunciar aí. E... Você denunciando. Eu denunciando. Vai o outro lá denunciar também. Aí das duas uma. Ou engreito ou entorta de vez. E... Sai do... Sai do caminho, né? Tá bom, pessoal? Vamo... Vamo... Vamo passando aí a cidade. É... E... E que nem dizem a gente que tem, ó... O poder aí de tá... Mudando a situação, né? Se cada um fizer um pouquinho aí devagarinho, a gente vai conseguindo, pessoal. Eu sei que... Eu sei que... Nosso país aí é complicado. Eu sei que... O povo é difícil de lidar, mas... Mas a gente não pode pensar... Só que, pá... Mas eu, só eu... O que que o Fernando vai fazer no mundo? Vai sim. Porque se você juntar você e você der a mão aqui pra mim e eu der a mão pro outro e outro e outro e outro e outro e outro... Nós fazemos uma revolução. Entendeu? Não? Não. Tô falando sério. É verdade mesmo. O rapaz lá... Malotando a carga dele ali, ó. Tá bom, meu povo? Vamo que vamo aí, ó. Passando, ó... Maringá. Passando Maringá aí... Dezoito graus, né? Dezoito graus, né? Dezoito graus aí no Maringá. Graças a Deus, não tá tão... 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 Frio, né? Lá em Ponta Graça, não... No Céu? Tá congelando. Né? Deu uma esfriada demais lá pro lado do sul. Quando eu tô meio pentida aqui no negócio. Mas é o negócio segundo gente. Eu vou... Eu vou desligar aqui. Que agora eu vou ter que precisar da Dona Mazurki aqui. Tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus Tudo de bom, não esquece Se você Foi aí Contratar um frete E o agenciador for querer Abusar da tua cara aí E o frete for lá da frete prazo Entre em contato com eles pela ouvidoria E denuncia aí o agenciador Vamos fazer a nossa voz valer Tá bem? Tudo de bom Tchau